Muito boa noite, muito boa noite e bem-vindos ao Jornal da Noite. A EDM está sem Presidente do Conselho de Administração. Gil do Sidumbe foi exonerado hoje e vai fazer parte de uma equipa técnica juntamente com o antigo PCA da empresa Augusto de Sousa. O Ministro dos Recursos Minerais e Energias foi quem deu a notícia e explicou o papel da equipa técnica. Foi informado do Conselho de Ministros que é urgente e importante que se requerir ou se revitalize a unidade técnica de implementação de projetos para que de uma maneira sistemática inicie o trabalho de verificação do estado em que se encontra cada um destes projetos e leva a cabo o trabalho subsequente para fazer iniciar, digamos, o trabalho de fazer acontecer estes projetos. São trabalhos que vão desde o aprofundamento dos estudos, inovações, mudanças de opções, realização de estudos de viabilidade e, eventualmente, início de execução, onde assim, no estado de preparação destes projetos, tenha-se atingido este nível. E nessa criação da chamada UTIP, ou revitalização da UTIP, unidade de implementação de projetos, é necessário que haja uma dotação de quadros capazes, quadros credenciados nesta matéria, e já se fez algum recrutamento desses. Posso dar o exemplo que, por exemplo, um dos elementos que vai trabalhar nesta unidade de implementação de projetos, como seu coordenador, há de ser o engenheiro Augusto Fernando, que foi, anteriormente, presidente do Conselho de Administração da EDEM. E, hoje, pelo Conselho de Ministros, tivemos a indicação da disponibilização do engenheiro Gil do Sibumbe. Portanto, o engenheiro Gil do Sibumbe também fará parte desta unidade fundamental para cuidar, fundamentalmente, dos desenvolvimentos na área da rede, da inovação na área da rede, e, em particular, desta questão da linha estratégica Teto-Maputo, ou chamada Espinha do Orçal. Por causa disso, o Conselho de Ministros tomou a decisão de exonerar, no seu cargo atual de presente do Conselho de Administração, este engenheiro Gil do Sibumbe. São projetos que foram identificados há algum tempo, são projetos que se encontram interligados, havendo um desenvolvimento na expansão da geração de energia, por exemplo, através da construção, indo para a frente de Empandangua, que está listada, ou de Cabo Rabassa Norte, ou da entrada em funcionamento de alguma central de carvão, sendo esta uma opção ou de gás, não é possível comportar o funcionamento sem que haja inovações no nível da rede, e, em particular, desta da espinha do Orçal. João Ribeiro já não é diretor-geral do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades, INGC. Ribeiro foi exonerado esta terça-feira, e, por seu lugar, foi indicado o ex-Vice-Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatini. O Conselho de Ministros aprovou a resolução que incineram o diretor-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, o engenheiro João Tiago Machado Ribeiro, e também a resolução que nomeia o engenheiro João Osvaldo Machatini para o cargo de diretor-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Referir que o engenheiro João Osvaldo Machatini era, até então, o Vice-Ministro das Obras Públicas e Recursos Hídricos, tendo sido exonerado deste cargo para responder às prioridades do governo nesta área de gestão das calamidades. Ainda hoje, o governo aprovou um regulamento que obriga os condutores de longo curso a descansarem durante a atividade. A medida visa evitar acidentes de viação. Os acidentes com maior impacto envolvem veículos de transporte público de passageiros e de carga, principalmente de longo curso, visto que os respectivos condutores estão sujeitos a maior pressão, longas horas de trabalho, sem intervalos de descanso, o que leva a um maior desgaste emocional, menor capacidade de concentração e mais lentidão reativa em situações de intervenção súbitas. Neste quadro, com o presente decreto, introduz-se o tacógrafo, que é um aparelho que se instala no interior dos veículos, portanto, destes veículos pesados de transporte público de carga e de passageiros, e que visa controlar o tempo de descanso, o tempo de condução dos motoristas que fazem transporte público de carga, passageiros, e principalmente de longo curso. Este aparelho que é introduzido, o tacógrafo, vai permitir que os agentes de fiscalização rodoviária, bem como os proprietários das viaturas, possam proceder à análise dos mesmos e garantir um maior controle dos períodos de condução dos motoristas. O tacógrafo entra em vigor 180 dias depois da publicação do presente decreto. E o que foi informado ao Conselho de Ministros é que os carros mais recentes, de 2006 para cá, já têm incorporado o tacógrafo. Aqueles que não tenham o tacógrafo terão que fazer a aquisição do tacógrafo. O Moçambique foi eleito para dirigir o órgão da SADC para a política, defesa e segurança e terá como vice-presidente à Tanzania. A decisão foi tomada durante a cimeira do chefe de Estado e de governo que decorre em Botsuana, depois de Lisotto, que devia assumir o cargo, ter mostrado indisponibilidade. Durante a cimeira de Gaberone, Lisotto deveria assumir a presidência da troika, do órgão da SADC, para a política, defesa e segurança. Mas devido à crise política que se vive naquele reino, propôs que Moçambique assumisse o cargo, tendo o chefe de Estado e do governo concordado. A troika do órgão para a política, defesa e segurança, fora do habitual, porque Moçambique foi eleito, porque nós não éramos vice-presidente, foi eleito Moçambique, e vamos ter como adjunto a Tanzania, portanto vice-presidente, e a senhora, a senhora, deixar o dossiê transmitido todo. A margem da cimeira, o presidente público ratificou as emendas aos tratados desse ADC e do órgão da defesa e segurança, como também o protocolo da juventude. Segundo o chefe de Estado, a cimeira analisou ainda o estágio de implementação da estratégia de empoderamento da mulher. Achamos que estamos em bom caminho, mas daqui demos a nossa mensagem, que nós não queremos inverter a pirâmide, porque significa não termos em cima, muitos que tomam decisões, mas tomam decisões sobre quem. Nós priorizamos mais a formação humana, portanto temos que começar de base, ter muito mais gente aqui, muito mais mulheres aqui embaixo, bem formadas, habilitadas, mulheres imponderadas, mulheres não só nas tomadas de decisões políticas, mas por exemplo nos negócios, nas áreas produtivas também. Dissemos mais que precisamos de trabalhar para a verdadeira mulher de base, porque a tomada de posse, imaginemos que toda a Assembleia, que é 250 pessoas, se forem todas as mulheres, nós não resolvemos o problema das mulheres. Referei que para além de Botsuana, que assumiu... ...fome na África Austral e só em Moçambique, estima-se que sejam 150 mil pessoas que estão em risco. A situação deve-se a seca, que assola a maior parte dos países da região. Por volta de 24 milhões estão em risco, na zona da África Austral, as pessoas estão em risco de ter carências de comida, e avaliamos por volta de 150 mil em Moçambique. Então, aqui foi apelado que cada país tem que trabalhar, tem que se encontrar, para ver se alguma coisa poderá fazer no sentido de produzirmos mais e minimizarmos ou mitigarmos a situação de fome. No entanto, os líderes da região entendem que deve aumentar a produção agrícola e a industrialização, mas tal passa pela disponibilização de mais energia elétrica e construção de infraestruturas. De modo, a combater a fome e o desemprego nos países da região. Para o caso de Moçambique, já que eu concluo o estudo do que a construção de uma barragem que pode levar para o HCB Norte, uma série de projetos que colocam na procura de financiamento os projetos poderão funcionar. Para o outro, eu falava com o colégio, acho que dizíamos que, se calhar é bom vermos algumas parcerias, mesmo regionais, não esteram. Portanto, podemos viabilizar a indústria. O Zambia agora está com o problema de diamante, Botsuana também está com o problema mas cheio de energia, está a secar tudo, o que significa que vamos empregar mais, vamos produzir mais comida, resolvemos o problema da pobreza. A pobreza se resolve primeiro tendo comida, tendo casa, tendo a própria energia, tendo água para beber, tendo escolas, etc. Está criando bem-estar, portanto, o desenvolvimento humano. Moçambique fornece atualmente energia elétrica à África do Sul e Zimbábue e já recebeu solicitação do Malau e da Zâmbia. Afonso de la Cama acusa a polícia de o ter abandonado em pleno comício na província de Tete. O líder da Arnamo diz que já não precisa da proteção e segurança do Estado. Na qualidade do líder do segundo partido mais votado, Afonso de la Cama tem direito à proteção e segurança do Estado. Aliás, em cumprimento do estatuto de líder da oposição aprovado em dezembro de 2014 que a polícia acompanhava Afonso de la Cama nas suas deslocações. Porém, na semana passada as coisas mudaram. Eu vou dar um cheirinho o que aconteceu. A polícia que estava a escoltar-me fugiu. Afonso de la Cama desconhece as causas que motivaram a retirada da polícia quando ele dirigia um comício popular no distrito de Chifundi. Eles com medo não sei se o que que pensaram ouviram muitos comandos porque eu pude reforçar a segurança quando vi que a Ferrarim está a brincar. Tenho aqui comandos profissionais. Começaram a tremer deixaram-me abandonar-me num comício fugiram de Chifundi voltaram a andar toda a noite até Teto. Falando esta segunda-feira durante a sua passagem em Porchimuio o líder da Renamo garantiu já ter informado as autoridades da sua decisão. Eu não preciso mais da polícia da Ferrarim nem intervenção rápida não preciso mais eu tenho os meus mais fortes de Moçambique pronto acabou. A saída da segurança do Estado da comitiva de Afonso de la Cama acontece na mesma altura em que o governo recolheu as viaturas que a delegação da Renamo usava como parte da logística do diálogo político. Entretanto a retirada da proteção do Estado a Afonso de la Cama foi levada à mesa do diálogo político pela Renamo. Esta terça-feira o comando-geral reagiu afirmando que problemas operacionais motivaram a retirada da escolta policial. Segundo o chefe da delegação do governo a Renamo colocou como ponto prévio a retirada da escolta policial ao seu líder. José Pacheco disse que o governo prometeu remeter o assunto à polícia mas mostrou-se surpreendido com a reclamação. É estranho que a Renamo hoje traga este ponto porque vezes sem conta ouvimos na pessoa do presidente da Renamo desqualificando a nossa polícia da República de Moçambique tratando-os como que se fossem de um gênero fraco de capacidades reduzidas e que ele tinha pessoas altamente qualificadas para cuidar dos assuntos da segurança dele próprio. Esta terça-feira o comando-geral da polícia reagiu afirmando que houve problemas operacionais e que aquela não era a primeira vez em que o líder da Renamo ficava sem escolta policial. Eu penso que se as coisas ou se ficarem resolvidas do nosso lado a questão de meios e organizações vamos continuar a trabalhar portanto nunca nunca foi problema isso. Sobre Afonso de Acama de dispensar definitivamente a proteção do Estado Pedro Costa comentou nos seguintes termos Ele é um político portanto pode tomar a decisão que achar melhor não eu não tenho que questionar isso e como disse nas outras ocasiões nesta mesa não faço comentário de decisões políticas falo de ordem pública. Afonso da Cama diz que David Simango não devia aceitar a nomeação a membro do Conselho de Estado para o Iranamo não faz sentido um candidato que perdeu as eleições presidenciais ser convidado para fazer parte do Conselho de Estado. Em condições normais não podia aceitar deixamos ouvir bem eu fiz ciências políticas ela tem a ideologia dele ela concorreu para ser presidente da República embateu com o próprio Unhoz se tivesse ganho estaria agora como presidente da República reclamou que foi roubado é por isso que não ganhou depois das eleições e tem as suas políticas agora há um princípio o presidente da República tem prorrogativa de nomear pessoas para o Conselho do Estado mas não tem prorrogativa de levar um candidato de um partido com outra ideologia dele pode nomear você como jornalista este é meu amigo como jornalista alguns da sociedade civil um regulador um empresário agora levar o deve ou ele tinha que ter percentagem suficiente para poder ser membro do Conselho do Estado aquilo é uma fantuxa a polícia da República de Moçambique resgatou uma criança albina na Zambésia após ser sequestrada em Nampula na quinta-feira passada este é mais um caso de tráfico de albinos com o objetivo de usar parte do seu corpo para fins supersticiosos a associação de defesa de albinos diz que só este ano foram raptadas 15 pessoas com aquelas características não é só do som que os albinos se protegeram em Moçambique no norte do país cresce sinais de perseguição para fins supersticiosos no dia 13 deste mês uma criança de 2 anos foi raptada no distrito de Angost em Nampula onde vivia e levada para o distrito de Gilé na província da Zambésia a distância que separa Angost do Gilé é de cerca de 315 quilômetros a menor foi encontrada nas mãos de dois homens que negam as acusações de sequestro e tentativa de venda eu não conhecia aqui eu não conhecia eu tenho uma criança pensava que era uma paixa de qualquer lugar depois fomos até aí quando chegaram aí não tem que comprar gasolina ao sair daí antes de chegar nesse lugar combinado que era para deixar esse homem já fomos capturados nem conhecia de nada só era um taquicista nada não sou no grupo essas pessoas levaram lá traçaram-me lá em casa porque eu vivo no posto administrativo de MoMA de Mucuale mas o que é que se fala essa criança era para quê o que é que eles diziam para a conversa eu não falava nada eu só falava eu queremos queremos vocês enfrentarmos o nosso viagem para para A polícia não tem dúvidas que os dois homens raptaram a criança de rapto de uma menor de dois anos de idade com problemas de pigmentação da pele as diligências prosseguem com vista efetivamente a apurar quem são os reais mandantes porque pensamos que há grupos numerosos envolvidos no tráfico de seres humanos com essas características e é difícil no entanto por enquanto dizer quem são os cabecilhas e para que fins essas pessoas são levadas Este é o sexto caso de sequestro de albinos em Nampula de acordo com a polícia A Associação de Defesa do Grupo a Amor contabiliza 15 casos em todo o país desde janeiro deste ano O rapto de albinos serve fins supersticiosos A polícia diz que a perseguição aos albinos é um crime importado e que os moçambicanos estão a ser usados para matar seus próprios irmãos Nós todos moçambicanos devemos olhar este crime de combate assassinato rapto dos albinos de forma hostil porque não são estrangeiros que vão que vêm realizar efetivamente este crime utilizam a nós próprios para perseguirmos nossos irmãos nossos filhos são albinos para estarmos a fazer isto Esta coisa de de raptos depois de exigir o resgate não é coisa de moçambicanos isso não é coisa de moçambicanos Há pouco tempo há poucos anos este crime de rapto de albinos inclusive assassinatos de albinos era muito frequente na República Unida de Tanzania de Nampula a Tanzania como podem imaginar não é muito distante só a Nampula e a Tanzania separados por uma única província que é cabo legado ou então a aliança há de haver alguma prospeção que saiu da República Unida de Tanzania começou a penetrar no nosso país por esta via do crime organizado e quer atingir o nosso país por esta via o Estado Constrói prometeu financiar os estudos dos filhos de uma das vítimas mortais da queda dos andames até o ensino superior entretanto a família diz que ainda não foi informada e admite apenas ter recebido apoio para o funeral e 50 mil meticais de ajuda alimentar independentemente de apurar as responsabilidades das empresas a JAT manifestou ou disponibilizou-se em ajudar as famílias ou seja as crianças dos vítimas até atingir a universidade A promessa foi feita pelo representante da JAT Constrói quando reagia ao relatório sobre as causas da queda dos andames que matou 5 pessoas na baixa Um mês após a tragédia a STV foi ao encontro da família da única vítima que deixou dois filhos órfãos A mãe do jovem de 30 anos que perdeu a vida no acidente diz que a família recebeu 50 mil meticais de apoio alimentar mas ainda não foi informada sobre o apoio às despesas escolares das duas crianças Ouvimos na televisão mas eles não chegaram de nos informar que pretendem apoiar as crianças até o ensino superior O que fizeram foi trazer o valor de 50 mil meticais dizendo que é para a alimentação É o valor que usámos desde que ele faleceu para irmos ao mercado e ajudar a viúva que estava internada com o bebê no hospital A viúva de Narciso está no hospital acompanhar um dos filhos que se encontra internado A mãe de Narciso diz ainda que a Jato Constrói solicitou documentação da família para submeter ao Instituto Nacional de Segurança Social para o pagamento de pensão Entretanto um mês depois da tragédia a família ainda tenta se recuperar do vazio deixado pelo chefe da família que morreu aos 30 anos Georgina Tinga tem 23 anos recebia apoio do irmão para pagar a faculdade Às vezes eu durmo fecho os olhos penso talvez ainda estou a sonhar um certo dia de encontrar a ele mas depois cai na realidade que ele se foi mesmo nunca mais O reitor da UP reagiu sobre a recente descoberta de dois professores que lecionavam na escola Macombe em Manica com recurso a certificados falsos É uma notícia para acompanharmos já a seguir a um curtíssimo intervalo nós voltamos já Para já veja a taxa de referência cambial Este espaço tem o apoio de todos ser tático Nós tínhamos o conhecimento básico da segunda vez Eu vinha a jogar com orgulho patriótico Sempre que voltamos derrotados o balanço é sempre positivo Fiz um grande jogo contra o futebol muito forte à noite e eu não conseguia gritar o golo não conseguia gritar o golo E agora temos os nossos compatriotas de volta Porque o que você pensa conta Reservamos um espaço de opinião em dose dupla Ponto consigo das 11h30 às 12h30 Eu das 18h30 a 9h30 E isso é assunto da polícia e da Procuradoria Geral da República Agora que há de haver falsificadores sempre há de haver Há criminosos Há de haver pessoas a matarem Há de haver pessoas a roubarem mas vão ser descobertos Rogério Tui que se encontra de visita à delegação daquela instituição de ensino superior em Manica desde esta segunda-feira disse ainda que as instituições onde os seus documentos sobre falsificação não são fechadas Há como sabemos infelizmente há muitos moçambicanos que falsificam documentos falsificam cheques dos bancos e os bancos não fecham por isso falsificam BIs e a Direção Nacional de Registro Civil não fecha por causa disso Agora eles falsificaram documentos foram apanhados O reitor da Universidade Pedagógica garantiu que os certificados emitidos por esta instituição têm um alto nível de fiabilidade Queria-vos garantir apenas que o nosso documento de certificação o nosso diploma e o nosso certificado que passamos é um documento com muitas proteções É um documento moderno O papel no qual é impresso é um papel que é importado de pessoas de fábricas que fabricam notas bancárias Então não é um documento fácil de falsificar Dos dois professores descobertos a lecionarem com recursos a certificados falsos da Universidade Pedagógica na Escola Macomba em Gondola Sandra Mafulhane que lecionou durante dois anos a disciplina de filosofia já se encontra detida aguardando pelo julgamento enquanto que Luís Gelfaz que dava aulas de geografia encontra-se foragido da justiça Nos alarmantes naquela província A cidade de Climane está a registrar uma nova onda de crime nomeadamente assaltam uma armada em estabelecimentos comerciais empresários não estão satisfeitos com a atuação da polícia A polícia devia ser mais responsável vítimas pessoais pessoas morrem e não há responsabilidade não há sensibilidade mesmo da parte da polícia Pessoalmente fui vítima há sensibilmente duas semanas e é algo que nos perturba e que não nos deixa em paz para o nosso caso por exemplo nós que trabalhamos no ramo da indústria hoteleira temos nossos trabalhadores que normalmente largam altas horas da noite são vítimas de violência pela estrada fora sem contar os próprios assaltos que nós estamos estando a sofrer e que nos causam prejuízos elevados O apelo é para que a polícia desdobre esforços para inverter este cenário Queremos tranquilizar os cidadãos de uma forma geral dizer que a situação está calma e controlada são casos violentos que têm esta capacidade de criar a aparência de que está a ocorrer um recrudescimento da criminalidade e que sim estamos a trabalhar para esclarecer estes crimes violentos que acabaram marcando nos últimos dias a cidade de Kiliman Refira-se que nas últimas duas semanas dois estabelecimentos comerciais não escaparam ação automão armada na cidade de Kiliman Abrimos a janela e olhamos para as notícias do mundo O presidente do Sudão do Sul negou-se a assinar esta segunda-feira o acordo de paz com os rebeldes uma decisão entretanto condenada pela comunidade internacional Salvaquir pediu o adiamento de duas semanas para consultas sobre o acordo que visa por fim a guerra civil que devasta o jovem país africano desde 2013 O presidente do Sudão do Sul reage desta forma ao ultimato da comunidade internacional que ameaça impor sanções contra o país em caso da rejeição do documento Aliás a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento um conselho formado por sete países do leste de África tinha apontado o dia 17 de agosto como data limite para assinatura do acordo que conta com o apoio dos Estados Unidos Reino Unido Noruega China União Africana e Nações Unidas O acordo foi já assinado pelo líder do partido no poder e pelo chefe dos rebeldes o antigo vice-presidente Riek Machar A luta pelo poder entre Machar e o presidente Salvaquir levou o Sudão do Sul para uma guerra civil desde dezembro de 2013 O Conselho de Segurança das Nações Unidas mostra-se horrorizado com o massacre de civis na Síria O mais recente ataque do regime sírio matou 96 pessoas O diretor de assuntos humanitários da ONU que visitava Damasco no momento dos ataques disse que estava horrorizado com a total falta de respeito demonstrada por quais vidas dos civis no conflito Stephen O'Brien deslocou-se à capital Damasco para avaliar as necessidades humanitárias da Síria um país com mais de 7,6 milhões de deslocados e 422 mil civis cercados pelos beligerantes segundo o dado das Nações Unidas No domingo a força aérea síria atacou um mercado muito movimentado no centro de Duma a 13 quilómetros do nordeste de Damasco Os Estados Unidos também condenaram os ataques que mataram 96 pessoas um dos mais violentos desde o início da guerra em 2011 O incidente aconteceu na mesma zona e quase 12 anos depois de um ataque com armas químicas que as potências ocidentais e a oposição atribuem ao regime de Bashar al-Assad A União Europeia afirmou que os responsáveis pelas graves violações dos direitos humanos e do massacre de milhares de civis devem prestar contas E esta notícia leva-nos a um curto intervalo Olhamos agora para o mapa e vemos a previsão meteorológica para as próximas 24 horas nas principais capitais provinciais Maputo poderá ter máximas de 30 graus Celsius e uma mínima de 15 graus Para Cheixai a previsão de 29 de máxima e uma mínima de 12 graus Inhamban tem uma máxima prevista de 28 graus Celsius e uma mínima de 14 graus Para a região centro do país a cidade da Beira poderá amanhã ter máximas de 26 graus Celsius e uma mínima de 16 Para Chimô a previsão de 27 de máxima uma mínima de 11 e para Clemano uma máxima prevista de 28 e uma mínima de 15 graus Para a Tete para a Tete prevista máxima de 32 graus Celsius e uma mínima de 18 graus Nampula poderá ter máximas de 29 graus e uma mínima de 18 Para a Pemba a previsão de 28 de máxima e uma mínima de 20 e para a Lixinga uma máxima prevista de 28 de máxima